Acabamos este ano para celebrar o dia do pai, pai em inglês que também é tarde, revelou que os campeões nós poderíamos esperar em abril e foi uma surpresa bem grande com um deles porque teremos o Homem-Areia e o Shocker. O Homem-Areia havia aquela ideia de se trazer para o jogo porque achávamos que acabamos já de ter tecnologia para a areia dele e tem neste momento já tecnologia para ele e será um dos campeões. Agora o Shocker surpreende-me um pouco porque não é que eu não seja o nome conhecido dos vilões aranha mas a ideia era ser ele e o vagarto ou como as minhas teorias por exemplo era juntar um mês de heróis e um mês de vilões ou para a minha ideia de se reformar com a aranha superior por exemplo. Só que para celebrar então acabamos fiz mesmo aqui um vídeo com uma página mesmo dedicada às tartas e fiz esta tarta aqui que tem o Homem-Areia e tem o Shocker portanto estes serão os campeões. Agora isto põe-me a pensar o que é que nós poderíamos esperar nos próximos meses porque eu tinha a teoria mesmo aqui no mapa então que acabamos voando de ter o vagarto e o Homem-Areia e depois tínhamos aqui na parte tecnológica o Homem-Aranha superior que era algo que eu já andava a esperar há um bom tempo só que tendo em conta que é o Shocker muito possivelmente ele será tecnológico e eu não vejo nenhum outro sítio destes espaços que poderia ser ele era literalmente aqui este espaço porque era ao pé de todo o sexteto sinistro ao pé literalmente do Duende Verde e do Patriota ao pé do Dr. Octopus e também do Abutre e até do Mistério portanto se fosse então um membro do sexteto sinistro seria aqui só que se não é o Aranha superior e o Shocker será provavelmente tecnológico ele será este espaço aqui portanto é muito difícil agora ver o Homem-Aranha superior a continuar para a minha teoria mas então em termos do próximo evento tendo em conta lá está que o Aranha superior não irá acontecer muito possivelmente mais à frente no ano teremos um evento que será a Silk para ligar com a sinergia por exemplo a Jessica Jones e depois ter o vagarto porque então é outro vilão Aranha que se quer há muito tempo portanto eu assumo que sejam os dois juntos serão outros nomes grandes é um facto mas em termos mesmo de teorias que eu tinha acho que o Homem-Aranha superior foi mesmo com os porcos mas agora pensando em possíveis habilidades para o Shocker estou mesmo curioso para ver como é que vai ser porque temos recentemente a Shuri que usa então as suas manoplas de vibranio com energia e ao mesmo tempo sem fazer contacto nos golpes é uma primeira campeã que não tem nenhum tipo de contacto com nenhum dos golpes por exemplo e usa choques mas está Shocker portanto para fazerem ele diferente teremos que ver como é que vai ser porque não será com os mesmos choques que a Shuri mas muito provavelmente será com choques e explosões dando energia também portanto pode ser por exemplo choque instantâneo pode ser efeitos também de choque que sejam únicos ou seja um tipo específico de choque que será diferente dos outros campeões mas teremos que ver para quase tecnológica também teremos que pensar o que é que eu posso dar counter por exemplo aos mutantes pode fazer por exemplo remover as proezas por culpa de então das explosões do Shocker por exemplo da sua luva também mas será interessante ver como é que vai ser um counter para os mutantes por exemplo agora podem dizer também nos comentários o que é que acharam desta revelação porque eu pessoalmente não esperava nada que o Shocker fosse um campeão destes eventos mas pode ser que muitas pessoas por exemplo o Angel me ensinou literalmente ontem na live que podia ser o Shocker e acabou por ser